Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que muitas plantas que nascem nesta área protegida têm qualidades especiais? Desde muito cedo, o homem aprendeu a utilizar em seu proveito uma grande variedade de plantas silvestres. Muito antes dos medicamentos utilizados na medicina moderna, o homem socorria-se das propriedades medicinais das plantas, para tratar as mais diversas maleitas. Nesta área protegida, podemos encontrar muitas plantas silvestres com estas propriedades. Por exemplo, o rosmaninho, o medronheiro, a salva, o orégão e o alecrim. E tu, sabias que estas plantas tinham todas estas propriedades?